Hoje, no Super Pop, um pedido de socorro. Hoje temos uma missão muito importante, eu e você que está assistindo para dar força. A patroa despuidou do visual, mas a beleza da juventude vai dar uma mão para esse avião decolar. A patroa é um avião. E mais, uma super atração musical. Não me colocava. Vocês que não me amam, vocês que não me querem. Super Pop, hoje, 15h30 da noite. A patroa é um avião.